Longuinho foi um dos soldados romanos destacados para acompanhar o flagelo, a crucificação e a morte de Jesus. Ele era um soldado que servia na alta corte de Roma antes de ser destacado para servir em Israel. Por causa de sua baixa estatura, ele conseguia ver tudo o que se passava por baixo das mesas. Com isso, ele achava vários pertences das pessoas e sempre devolvia os achados para os seus donos. Daí surgiu sua fama de sempre encontrar coisas perdidas. Seu nome real era Longinus, nome que significa uma lança. Por isso, acredita-se que ele tenha sido o soldado que perfurou com uma lança o lado de Jesus, de onde brotou sangue e água, como diz São João em seu Evangelho. Foi ele que reconheceu Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. No momento da morte de Jesus na cruz, ele disse, Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. A partir de então, ele se converteu, abandonou o exército romano e passou a falar de Jesus, que o tinha curado de um problema de visão. São Longuinho fugiu para a Cesareia e depois para a Capadócia, mas foi descoberto e denunciado a Pôncio Pilatos. Se ele renunciasse a sua fé em Jesus Cristo, seria perdoado, mas ele se manteve firme na fé. Por isso, foi torturado, teve seus dentes arrancados e sua língua cortada. Depois foi decapitado. São Longuinho foi canonizado pelo Papa Silvestre II no ano de 999. São Longuinho, rogai por nós!